Turminha, saiu mais um item grátis e eu vim correndo contar pra vocês e é esse lindo cabelinho rosa galerinha eu achei gente muito lindo e o mais legal gente é muito fácil de conseguir pegar então o que você precisa fazer é entrar lá no Roblox na sua barra de pesquisa colocar o nome do jogo que eu tô colocando agora Narscolor Sequest assim que você colocar o nome do jogo galerinha vai aparecer esse mapinha você clica, entra normal, o mapinha tá um pouquinho pesado, espera carregar porque você vai precisar de uma abinha que vai aparecer aqui que demora um pouquinho aparecer quando o mapa tá pesado você vai receber o emblema mas não é o emblema do item galerinha então se liga aí nessa dica assim que aparecer esses quadradinhos que ficam aqui do lado você vai clicar aqui no presentinho vai passar nos prêmios diários e você vai ver esse cabelinho vai ficar aí sim galerinha você vai receber um emblema espera um pouquinho é o que eu sempre recomendo alguns segundinhos e aí galerinha vocês estão vendo que vai ter novos itens gente assim que sair eu corro para avisar e galerinha agora é só você sair para conferir se chegou tudo certinho lá no seu inventário você já pode sair daqui do mapa e ir direto para o seu personalizado acessório coco cabelo e vai tá lá galerinha o seu novo cabelo rosa gente dos cabelos rosas de item grátis sem dúvida esse aqui foi o mais bonito que eu já vi ele encaixa muito bem ele modela o rosto fica muito bonito então parabéns aí para o jogo que fez um cabelo arrasante se tivesse feito um cabelo desse pretinho de repente eu usaria muito legal gente eu amei esse cabelo eu espero que vocês também tenham gostado o vídeo foi esse não se esquece de se inscrever no canal se você de repente conhecer o canal hoje já se inscreve no canal seja bem vindo ao canal deixe o seu comentário deixe o seu like compartilha para todo mundo para todo mundo conseguir pegar esse cabelinho lindo antes que acabe ok então foi isso tchau tchau galerinha até o nosso próximo vídeo